E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Gabriel Arthur com mais um vídeo de Injustice Gods Among Us E dessa vez, como prometido no vídeo de WWE Immortals, né? Eu vou trazer hoje no Injustice o Superman do regime, o Caçador de Marte e a Batgirl Cassandra Kane Então, vamos começar? Vamos lá! A reunião do gabinete civil com a secretária Tatiana Mendes Cunha, que está reunindo com autoridades aí dessa área de recursos hídricos Olha aí, o sítio também Vai! 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 Tentando demais! Vai! Vem, vem! Vem, vem! Toma isso! Toma isso! Vai! Batgirl! 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 Vitória! Uhul! Foi uma vitória vitoriosa! Que coisa legal, né? Que coisa boa, né? E bom! Chegamos ao nível 4! Vamos lá! Lanterna Verde, Sinestro e Flash! Lanterna Verde e o Flash dos novos 52! É sim! Só aí! Vamos lá! Vamos começar com a Batgirl! Vamos lá! Vamos começar com a Batgirl! Que? Vamos defender! Vamos lá! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai! 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 É um West Superman. Vai, 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 toma isso Lex Luthor. Eita, Superman contra Lex Luthor. Herói contra vilão. Coisa boa, né? Mas é vilão contra vilão porque esse Superman do regime é o vilão. Vai Batgirl. Eu escolhi a Batgirl. Vamos usar um novo ataque da Batgirl. Vamos usar um novo ataque. O que? Vamos usar um novo ataque. Vai. Superman. Superman. Vai. Vamos defender aqui. Não, não precisa fazer uma liga. Vamos fazer uma liga de... Vitória. É Tetra. É Tetra. Isso aí, bora lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se é assim mesmo Vem, vem, vem Já foi, só dor de Marte Ué, não é só dor de Marte não Não, vamos lá Vamos lá Foi Vem, vem, vem Vitória Conseguimos Yes, vamos lá E vamos para a última batalha Vamos para a última batalha Vamos para a última batalha Do Injustice God's Among Us Dessa batalha aqui Speak it I'm going to catch a batalha do Mara Yeah Actually, now we're going to catch a batalha do Mara Alright, vamos lá I'm going to catch a batalha Oh Vai, vai, vai. Vai, logo, vai ficar muito bem. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Bate. Bate. Vitória. Encerramos o vídeo. Vamos encerrar o vídeo. Agora. Então, pessoal, é isso. Se gostaram do vídeo, deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, chegamos ao fim de mais um vídeo. Não percam o próximo vídeo, que vai ser a 1h30 da tarde, que é o primeiro vídeo de LEGO Star Wars Despertar da Força. Então, abraço a todos e tchau. Até a próxima.